Estou muito feliz de estar sendo recebido aqui pelo Pastor Cid Neito, aqui na Mirc, o Ministério Internacional Resgatado para Contar, o Ministério de Missões, né Pastor? Fala um pouquinho do Ministério que a gente entendeu. Isso mesmo, é uma honra receber hoje aqui o Mirc Brasil, nós atuamos em três frentes. A primeira frente é apoiar e servir a Igreja Brasileira. Não importa a placa, não importa a iluminação, qualquer iniciativa das igrejas que queiram o nosso apoio, nós estamos aqui para servir e apoiar. A segunda frente à atuação é promover transformação social dentro das comunidades mais carentes de Cariacica e da Grande Vitória. E a terceira nós temos uma escola de treinamento para brasileiros e estrangeiros que queiram aprender sobre missões. É importante, gente, tem muita gente sofrendo no Brasil e no mundo. Pessoas que não têm o alimento, pessoas que não têm educação, pessoas que não têm saneamento básico, com crianças que não têm o entretenimento, né? É uma fase tão importante. A criança poder brincar, a criança poder... Enfim, você ter a sua estrutura básica ali para crescer, promovendo um ambiente familiar saudável, né? Que é o mais importante. A gente ter famílias fortes na nossa sociedade. Te agradeço o convite e obrigado, pastor, por ter me recebido aqui. Fiquei encantado com o espaço, com a estrutura e alcançar vidas e transformar a sociedade. É algo que é o mais importante nos dias de hoje, diante de uma sociedade tão machucada, né? Como a gente tem visto. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Deus lhe abençoe, abençoe o seu futuro. Está aqui um presente. Deus nos deu a honra de estar em 29 países, mas teve um país que me marcou muito, vendo o sofrimento do povo, que é a ilha de Cuba, né? E aqui, através de fotos e informações, o senhor vai poder ver como é, infelizmente, a miséria naquele lugar. Está aqui um presente. Deus te abençoe e abençoe o seu futuro, em nome de Jesus. Como diz um pastor amigo meu, informação é poder, né? E aqui tem informação que eu tenho certeza que vai direto aqui para o coração para a gente, enfim, entender mais o mundo em que a gente vive, né? Obrigado, pastor. Valeu. Estamos juntos. Obrigado.